Estamos de volta para falar um pouco mais sobre o teorema chinês do resto. Numa aula anterior, nós demonstramos esse teorema, mas a meu ver, nessa demonstração, houve sutilezas que merecem um pouco mais de detalhamento. Então, o nosso objetivo nessa aula e na próxima, na aula seguinte, é detalhar essas sutilezas. A primeira dessas sutilezas é o que acontece se os MJ não forem primos entre si 2 a 2. Então, eu vou começar com um exemplo em que esses MJ são primos entre si 2 a 2 e depois a gente vai estudar o que acontece caso isso não ocorra. Esse problema aqui, a gente já aprendeu a fazer no nosso algoritmo, eu já deixei a tabela preparada. Os números que aqui aparecem são os que aqui estão. Na coluna M, eu vou fazer as multiplicações dos MJ, excetuando-se aquele que está na linha. Então, aqui eu fico com 20. Aqui, 3 vezes 5 vai dar 15. E na terceira posição, 3 vezes 4 vai dar 12. Em seguida, a gente escreve cada um desses números, utilizando a sua classe de equivalência módulo 3, módulo 4 e módulo 5, ou seja, de acordo com a linha em que ele se encontra. Então, o 20 corresponde a 2, congruente a 2, módulo 3. O 15 é congruente a 3, módulo 4. E o 12 é congruente a 2, módulo 5. Na coluna seguinte, a gente vai escrever a classe inversa, que nesse caso é 2. Nesse caso é 3. E na terceira linha também é 3. E para encaminhar o fechamento do problema, a gente multiplica 2, 20 e 2. Então, aqui teremos 80. Na segunda linha, 1, 15 e 3 vai dar 45. E 3, 2 e 3, 12 e 3, isso vai dar 108. Depois a gente some esses resultados, 8, 5 e 13, 233. Sabemos que essa resposta é dada a módulo 60, que é o produto de 3, 4 e 5. Como o 233 é maior do que 60, eu posso trocar o 233 pela sua classe de equivalência módulo 60. Então, a gente fecha esse problema aqui, dizendo que o x é congruente. A classe de equivalência do 233 é 53. Então, essa é a solução do nosso sistema de congruências. Nós sabemos pela demonstração que essa resposta é única. Vamos ver agora o que acontece se os mj não forem primos entre si 2 a 2. Nesse segundo exemplo, perceba que eu tomei o cuidado de escolher os mj de modo que eles não sejam primos entre si 2 a 2. Note que 2 e 4 não são primos entre si. Então, vamos usar o nosso algoritmo, que é fundamentado lá no Teorema Chinês do Resto, para ver o que vai acontecer aqui. Então, vamos começar pela primeira coluna, preenchendo com os números que aqui aparecem. 1, 1 e 3. Na sequência, são os ms, que são, na verdade, obtidos com o produto dos mj. Então, aqui eu vou fazer 3 vezes 4, vou ficar com 12. Aqui eu vou ficar com 8, que é o 2 vezes 4. E aqui o 2 vezes 3 vai me dar o 6. Em seguida, a gente vai escrever a classe de equivalência de cada um deles, obedecendo o módulo de cada linha. Então, aqui eu fico com 0. O 8 é equivalente a 2, é congruente a 2, módulo 3. E o 6 é congruente a 2, módulo 4. Na próxima coluna, eu tenho que escrever a classe inversa da classe que foi escrita na coluna anterior. E aí surgiu um problema, porque o 0 não tem classe inversa. Então, aqui já me surgiu um problema. Eu vou insistentemente tentar continuar aqui. Então, vamos ver o que vai acontecer. A classe inversa do 2, módulo 3, é o próprio 2. Beleza. Mas na hora em que eu vou pensar na classe inversa do 2, módulo 4, também não existe essa classe inversa, porque eles não são primos entre si. Então, aqui... Também não existe. Ou seja, o meu algoritmo acabou travando no meio. Então, eu não posso continuar a usar o meu algoritmo na busca da solução para aquele sistema de congruências. Agora, será que o fato do algoritmo ter travado quer dizer que não há solução para esse problema? Quando a gente aplica o teorema chinês do resto para resolver problemas como esse, a princípio, a gente espera que a resposta seja a única, módulo o produto desses MJs, que no caso aqui está dando 24. Como esses MJs não são primos entre si, 2 a 2, na hora em que a gente aplicou o algoritmo, o algoritmo travou no meio. Ou seja, a gente não pôde usar o teorema chinês do resto, porque ele não cumpriu as exigências. E o fato do algoritmo ter travado no meio, me deixou com a sensação de que esse sistema de congruências não tem solução. Bom, como o algoritmo não me ajudou, eu vou forçar a barra aqui e vou tentar achar a solução para esse problema no braço. Então, eu comecei aqui pegando uma das equações e escrevi aqui uma lista de soluções inteiras positivas para esta equação. E a gente vai começar a filtrar essas respostas até que a gente encontre um conjunto de números que satisfaça as três equações ao mesmo tempo. Então, eu vou pegar uma segunda equação. Por exemplo, a primeira, x congruente a 1, módulo 2. Note que essa equação não modifica a minha listinha, por quê? Na minha lista só há números ímpares. E todo número ímpar deixa o resto 1 na divisão por 2. Então, essa equação não acrescentou informação ao nosso problema. Eu vou pegar, então, a terceira e última equação. Na verdade, é a segunda que aparece listada aqui, que exige que o x seja congruente a 1, módulo 3. Então, vamos ver daquela lista quais as que vão satisfazer as três. O 3 já não satisfaz aqui, porque ele deixa resto zero. O 7 satisfaz. O 11 não satisfaz, a terceira equação. O 15 também não. Mas o 19 satisfaz. O 23 não satisfaz. O 27 também não. Mas o 31 satisfaz. O 35 não. E assim por diante. Então, percebam que eu tinha ficado com a sensação de que eu não ia encontrar a solução para esse problema, porque o algoritmo travou no meio. Mas isso não é verdade. Eu percebo aqui que eu tenho soluções que, na verdade, esse conjunto de soluções aqui para o meu sistema pode ser resumido da seguinte forma. Eu posso dizer que o x, que satisfaz aquele sistema, é congruente a 7. E note que, entre uma solução e outra, a gente acrescenta 12 unidades. Então, isso quer dizer que o nosso x é congruente a 7. Módulo 12. Quando eu comecei esse problema, eu esperava que a resposta fosse módulo 24. E no meio do caminho, o algoritmo travou e eu fiquei achando que não dava a resposta. E, no entanto, a gente está vendo aqui que esse problema tem resposta e não é módulo 24. É módulo 12. Para finalizar essa nossa aula, eu escolhi mais um probleminha aqui, um exemplo 3. E, de novo, eu tomei o cuidado de contrariar a exigência do teorema chinês de que esses MJs sejam primos entre si, 2 a 2. Vamos tentar resolver de novo pelo algoritmo. E, é claro que nós já estamos esperando que dê algum problema aí. Então, vamos ver que problema vai surgir. Aqui, eu repito o 2, repito o 3. Aqui, como eu só tenho dois M's, o M1 e o M2, então aqui quem vem é o 6, só não pode vir o 4. E aqui quem vem é o 4. Agora, a gente vai escrever cada um deles, na verdade, com sua classe de equivalência. Então, o 6, módulo 4, será congruente a 2. E o 4, módulo 6, é o próprio 4. E aí, eu preciso encontrar a classe inversa do 2, módulo 4. Mas, como esses dois números não são primos entre si, essa classe inversa não existe. Na linha de baixo, acontece a mesma coisa. Como o 4 e o 6 não são primos entre si, também não existe essa classe inversa. Então, perceba que, de novo, o algoritmo travou no meio. Mas, nós já vimos no exercício anterior que pode ser que esse problema tenha solução. Então, nós vamos procurar essa solução no braço. Como eu fiz no exemplo 2, eu peguei uma das equações do sistema e escrevi aqui uma listinha de soluções para esta equação. Soluções inteiras e positivas. Agora, a gente vai acrescentar a segunda equação que exige que o x seja congruente a 2, módulo 4. Mas, espera aí. Para o número deixar resto 2 na divisão por 4, ele tem que ser um número par. Só que na minha listinha aqui, todos são ímpares e continuarão a ser ímpares. Por quê? Depois do 27, eu vou somar 6 e ele vai continuar sendo ímpar. E depois eu vou somar 6 e ele vai continuar sendo ímpar. Então, a conclusão que eu tiro nesse exemplo 3 é que esse sistema não tem solução. Então, qual foi o nosso objetivo com esses três exemplos? No primeiro, te mostrar que quando ele satisfaz as condições do teorema, ele tem solução única, módulo, produto dos MJ. Quando ele não satisfaz a exigência dos MJ serem primos 2 a 2, pode ser que o sistema tenha solução e, nesse caso, não será solução módulo o produto dos MJ. E também pode acontecer do nosso problema não ter solução. Então, na verdade, quando essa condição de que os MJs sejam primos entre si 2 a 2 não é satisfeita, pode acontecer do sistema ter solução ou não. Espero que você tenha gostado. Até a próxima!